E a Justiça liberou hoje 1.737 presos da região de Rio Preto para a terceira saída temporária do ano. A maior parte deles saiu do Centro de Progressão Penitenciária, o CPP. A lei determina que os condenados em regime semiaberto têm direito a quatro saídas no ano. Todos devem retornar até o dia 20 de setembro. Outras cidades da região também liberaram detentos. Em Riolândia foram 81. Em Paulo de Faria, 1. Em ISEM, 49. E no Centro de Ressocialização Feminino, 43 mulheres foram liberadas. Caso os beneficiados não retornem na data marcada, serão considerados foragidos. E ao voltarem ao presídio, perdem o direito ao regime semiaberto.